Atenção você, concurseiro, atenção você que está se preparando para concurso. A Prefeitura de Goiânia anunciou, divulgou, publicou o edital com 1.376 vagas. Me dá aqui o Rafael Meirelles, que está ao vivo comigo, é executivo da Secretaria Municipal de Administração, que vai falar com a gente sobre esses concursos. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Aulares. Boa tarde, telespectadores da TV Record. Rafael, quem não ganhar na Mega Sena, quem não passar a ter uma vida tranquila daqui para frente e querer trabalhar, querer trabalhar no serviço público, são vagas para quê e como é que vai funcionar esse concurso? Olha, Aulares, são 1.376 vagas, e mais cadastro de reserva de nível fundamental, médio e superior. Desde assistentes administrativos educacionais, agentes de apoio, profissionais de educação, médicos, arquitetos, jornalistas, tem para todos os tipos de vagas nos três níveis, fundamental, médio e superior. Agora, as inscrições podem ser feitas de que forma? As inscrições... O edital foi publicado ontem, está disponível no site da Prefeitura de Goiânia, também no site do Centro de Seleção da UFG. Iniciam a partir do dia 8 de abril, vão até o dia 29 de abril do corrente ano, né? Todas as informações estão lá no site da Prefeitura, estão no site do Centro de Seleção, e é importante ressaltar, a gente tem que usar esse meio, porque esse concurso é um concurso que havia sido lançado em 2020, e algumas pessoas, antes da suspensão do mesmo, haviam efetuado essas inscrições, né? Então, a gente queria passar o recado que essas pessoas podem aproveitar essas inscrições que foram pagas à época, né? Desde que o cargo esteja nesse edital, e caso a pessoa não tenha interesse, ela pode solicitar devolução dessa taxa no período do dia 21 a 25 de março desse ano. Agora, a previsão do concurso é de ser realizado quando? A prova vai ser realizada dia 15 de maio. As inscrições coubessem em abril, e a prova ser realizada a partir do mês de maio, porque são várias fases, né? Prova objetiva, prova física, redação, então, a primeira prova é em maio. Agora, isso quer dizer que esse ano ainda podem ser chamados, ou por ser um ano eleitoral, não pode? Não, não, a eleição é nível de liberdade central, né? A intenção é que o concurso vai ser homologado em setembro desse ano, e a intenção é chamar os primeiros ainda até o final do ano. Não, então fica aí, você interessado nessas vagas, pode entrar no site da Prefeitura, tem o edital do concurso, aproveita, faça lá sua inscrição, e tem todas as informações para você, e boa sorte, né? Rafael Meirelles, obrigado aqui pela participação, boa tarde, amigo. À disposição, boa tarde. Muito obrigado. Então, entra lá no site da Prefeitura de Goiânia, para você obter informação, o edital, e as informações para você participar aí desse concurso. Vamos lá no site da Prefeitura,